Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o Dia Nacional do Samba, que será comemorado em várias cidades brasileiras e também aqui em Blumenau, no próximo sábado, dia 2 de dezembro. Para falar deste dia e das atividades previstas, os nossos convidados são o sambista, meu amigo, Fábio Davi e o músico carioca, que já está aqui, blumenauense, Max Burlach. O Dia Nacional do Samba tem uma história interessante. Ele surge por iniciativa de um vereador baiano, o Luiz Monteiro da Costa, que homenageou o compositor Ari Barroso pelo samba na Baixa do Sapateiro. Ari teria composto o samba falando de Salvador, mas nunca tinha colocado os pés na cidade. Enfim, essa é uma das histórias. Outras histórias são relacionadas ao mítico Paulo da Portela, um dos fundadores da escola de samba Portela. Para marcar a data, Blumenau também vai se organizar nesse dia e vai reunir os sambistas a partir das 11 horas da manhã. Ou seja, esta atividade vai dizer ao blumenauense que aqui também se faz samba. Nós vamos começar a nossa conversa explicando onde e como serão as comemorações no Dia Nacional do Samba. Mas antes de eu começar aqui a nossa conversa com o Fábio Davi e com o Max, eu quero dizer que no segundo bloco nós vamos ter mais dois convidados. Eu vou ter aqui o meu amigo Gilmar Oliveira e a dama do samba, Jane Oliveira também. Mas agora a gente vai começar a nossa conversa aqui, ó. Com o Fábio Davi. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carlos. Boa noite aos três espectadores da FUBI. Vamos falar aí, Fábio, deste evento, né? Do Dia Nacional do Samba, nesse próximo sábado. O que vai rolar? Bom, o evento foi uma ideia dos grupos de samba de Blumenau para congraçar o povo do samba que curte, que é parceiro da gente. E resolvemos se juntar e fazer todo esse evento. Todos os outros anos eram feitos em um lugar diferente. Um fazia aqui, outro fazia ali. E esse ano a gente resolveu inovar, fazer todos juntos no mesmo lugar. E o lugar é onde mesmo? É no Barro do Tio Ari, ali na Jacob e Caim, em frente ao Pro Família e à Delegacia da Mulher. Aqui no Bairro da Velha, próximo à Vila Germânica. Fácil de chegar, né? É facinho de chegar, é só entrar ali na Delegacia da Mulher, em frente, no Barro do Tio Ari, tem uma estrutura bem legal ali, vai ter serviço completo de bar e cozinha, e muito samba, que é o que a gente está aí, né? E o pessoal chega e não paga nada, né? É free. Entrada free, completamente grátis, é só chegar lá e se divertir com a gente, tomar uma cervejinha e cantar samba. O Max também vai estar lá, né? Boa noite, obrigado por estar aqui no Cidadania. Boa noite, boa noite, muito obrigado. Boa noite aí, o pessoal. É legal essa iniciativa, né? Que o cara começa agora a agregar todo mundo, como eu já tinha falado anteriormente aí. O pessoal de Blumenau que não conhece samba, começou a conhecer samba, vai estar lá também em peso, né? Então, os blumenauenses agora estão aderindo ao samba, pelo jeito que o samba trata eles, né? Você que é um carioca, né? Chegou em Blumenau, é músico, toca na noite e aos poucos foi conhecendo todo mundo aí, né? É, eu fui conhecendo assim, aos poucos e tal, conheci ali um pedacinho aqui, um pedacinho ali e eu me identifico muito e ando muito, né? Onde tem um samba eu gosto de estar, né? Então, indiferente da minha, se eu toco bossa nova, se eu toco MPB, também toco samba. E aí eu vou lá, eu sempre estou junto com eles ou com esse, onde tem uma rodinha de samba que eu gosto, gosto muito, eu estou sempre presente e sempre estou dando essa força aí para o pessoal também chegar junto, né? Porque não adianta você saber que existe samba e ficar, ah, eu vou no samba. Não, você tem que ir para experimentar. Se não experimentar, meu Deus. Bom, Fábio, você, né? Blumenauense, toca samba já há bastante tempo, os grupos que vão estar lá se apresentando, quais são os grupos que... Ah, vai estar o pessoal da família Oliveira, do Gilmaia, sua família toda, vai estar o confraria do samba, vai estar o nosso parceiro Max aqui, vai estar o grupo Toca Explicidade, que vai trazendo um pouco mais da geração mais nova, o firmão do Batuque, vai estar o gauchão de Joinville, que é um exímio sete cordas, que vai vir também, e o povo do samba, quem toca, conhece samba, que quer dar o seu recado, é só chegar na nossa roda lá e entrar junto com a gente. Mas os cabezas são principalmente esses grupos, o família Oliveira, a confraria do samba, o Max Boulark, firmão do Batuque, Toca Explicidade. E são os responsáveis? Sim. Começa às 11 e vai até que horas? Vamos fazer até umas 8 e meia, 9 da noite, até porque à noite o pessoal que é músico tem como seguir em frente com os seus compromissos, esse durante o dia vai ser para a gente se congraçar mesmo, só para a gente se confraternizar e tocar samba à vontade. Ô, Fábio, o samba, porque o samba em Blumenau, você vive isso, né? Você é do bairro Fortaleza, o samba num determinado momento ele ficou meio amarde, assim, né? Hoje ele está mais no centro, os sambistas se apresentam mais, né? Sim. Sim, é. A partir de ali, o final teve um auge no samba na década de 70, com as escolas de samba, teve uma grande, a maior de todas, que o final foi o prelegido do Galeão, que fez desfiles, assim, memoráveis na rua 15 de novembro. Aí, no início da década de 80 até metade da década de 90, ficou meio à margem. Tinha um ou outro que fazia o samba aqui, o samba ali. Depois que a gente começou a fortalecer, veio essa rapazera mais nova, a gente conseguiu trazer também o pessoal mais da antiga, junto com o pessoal do samba, aí começou a caminhar. Aí as casas só foram abrindo espaço, as anseterias, os bares do centro. E hoje o samba tem o seu respeito, não o tanto que a gente queria, mas ainda já tem o seu devido espaço. Queremos um pouco mais, queremos mostrar um pouco mais, né? Não ficar tão à margem do que realmente, né? O pessoal ainda deixa um pouco à margem, torce um pouco o nariz, principalmente os poderes públicos da cidade, que não... Não tem uma política voltada, né? Isso, não são muito de apoiar o samba, mas a gente faz a nossa parte. E ali no bairro Fortaleza, tem um núcleo ali, a tua família é um núcleo samba, né? Ah, a nossa família, a minha família é cria de Blumenau, então a gente... Como é que é o Morro do Queirozeiro? Morro da Queiroza, morro da lá, lá. Morro da Queiroza. Morro da Queiroza, nosso canto lá, né? A gente fala que... Aquela rapaziada toda vai estar no samba. Vai, vai, tá? É, nem citei aqui, vai estar a nossa turma lá, o nosso projeto Queiroza Samba Club, que é a nossa brincadeira, que a gente se reúne lá nas sextas-feiras lá em casa, toma uma cerveja e faz um samba. E a gente vai estar... E lá no nosso lugar, lá é o que a gente começou a se... Começou a crescer, tanto que hoje em dia a gente ficou obrigado a esse amor. Obrigado a esse amor e espalhar pela cidade, porque o pessoal pede, né? Só pede muito pelo nosso trabalho, pede muito pelo samba e é mais uma oportunidade pra somar, né, cara? Mais gente pra somar aí. Quanto mais gente, e vai vindo essa renovação, a gente vê que nem tudo está perdido, né? Que legal. O Max, o Max também é um dos organizadores do Colmeia, ou seja, ele tá no samba, organiza atividades culturais. E você já está em Blumenau há quanto tempo, Max? Eu já tenho 10 anos aqui em Blumenau. 10 anos. Esse projeto aí do Colmeia realmente é um projeto bom, ótimo, né? A gente coloca samba lá, a família Oliveira já se apresentou lá e tal. Eles sempre pedem que a gente coloque... Pô, Max, vai ter samba, vai ter alguma coisa assim? É, eu vou tocar os sambas porque eu compus alguns sambas e eu coloco lá porque lá são as músicas autorais, né? Então eu coloco os sambas que eu compus lá e apresento, mas é um projeto bem bacana e o samba tá bem-vindo lá. Qualquer hora que o pessoal quiser ir lá do samba mesmo, qualquer um que quiser, que tenha música, que queira participar do Colmeia, é aberto a todos. É um espaço, né? O espaço é aberto a todos. O teatro é pra todo mundo, não é? Aliás, o Colmeia tá fazendo aí um modelo a ser seguido porque os músicos sambistas que estão organizando essa atividade do dia 2, quer dizer, são os próprios artistas fazendo a atividade, é exemplo do Colmeia, né? É isso que é o lado importante da coisa, né? A gente se unir mais, se fechar mais com o povo do samba pra gente espalhar isso pela cidade inteira. Quer dizer, a linguagem que vocês estão dando, ou seja, organiza, dá essa linguagem e permite que as pessoas da cidade acompanhem o que se tá fazendo, né? Sim, sim. E graças a Deus as redes sociais nos ajudam muito a divulgar esse trabalho. Então, quer queira, quer não. É o que o samba é cultura, né? Então, se o samba é cultura, ele engloba em tudo. Então, sendo assim, né? O samba é uma cultura e ele tem que englobar em tudo. Então, tudo que é arte, tem que ter... Todo lugar que tem arte tem que ter samba. Não adianta você colocar uma arte só pra esse ou pra aquele. Música, o samba tem que estar. Ainda mais no Brasil, né? Não tem como não ficar de fora. E o dia 2 nacional do samba cai exatamente num sábado, né? Num sábado. Que maravilha, né? Ele é o melhor impossível, né? Acho que ficou perfeito, perfeito. E vai ser um evento muito bacana. Acho que o povo da cidade tá convidado pra participar com a gente. Só chegar lá, vai ter muita atração boa, vai ter muita gente boa tocando lá com a gente. Então... E o pessoal que vai o samba, já tem uma galera que é fiel, né? É, tem um povo firme, um povo que acompanha. E vem gente de fora muitas vezes, né? Muita gente, muita gente vem. Tem gente, nesse evento de sábado, por exemplo, até nem se tem aqui os meninos, mas vem os meninos de Rio do Sul. São amigos meus, que eu já toquei com eles lá e vieram. Fábio, nós vamos participar. Nós queremos lá marcar presença com vocês. Então, foi aí. Então... O espaço tá aberto, né? O espaço tá aberto. Vai vir gente de Itajaí, vai ter gente de Joinville, Florianópolis. A pessoa tá vindo também, então... Vai ser bem... Vai ser um momento de confraternizar, né? E em Santa Catarina não vai ter quase nada nesse estilo que a gente vai estar fazendo. Tem em Florianópolis, que é a capital, que é o berço do samba de Santa Catarina. Mas na região... Não tem nada, né? É, Itajaí, pouco. Joinville, mas a FIC se torna mais longe. Então, aqui na região do Vale, a única lugar que vai ter é Blumenau. Ah, legal. Fábio, eu quero agradecer a tua presença aqui. Eu quero agradecer a presença do Max. Vocês estão organizando aí uma atividade bem interessante. Blumenau tem samba, sim. Apesar da cultura germânica predominar, né? Assim, em todo sentido. Mas é interessante firmar isso. Aqui existe samba e aqui tem gente que faz samba, né? Claro. Então, aqui eu desejo um evento maravilhoso. E obrigado por vocês estarem aqui. É isso aí. Todos os convidados, né? Vem que tem. É. Dia 2, a partir das 11 da manhã no Bar do Tio Ari, todo mundo convidado. Vem que tem. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente vai retornar aqui para falar de samba. Aí eu vou falar de samba com o Gilmar e a Jane Oliveira. Vou falar com o casal do samba, né? Também são aqui de Blumenau e fazem samba há bastante tempo. A gente faz um pequeno intervalo. Já voltamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.